Olá meus amores, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo de favoritos, os produtos aleatórios que eu mais tenho usado nos últimos meses. Eu já não faço vídeo de favoritos há um tempinho, mas eu adoro fazer, então se vocês gostam de vídeo de favoritos, querem que eu continue fazendo, me deixem nos comentários abaixo porque eu amo fazer. E eu peguei aqui uns produtos assim, aleatórios, tá? Não só de beleza, na verdade maquiagem eu tenho um produto só, o resto são produtos de beleza e são roupas, acessórios. Então se você quer saber que produtos são esses, continue assistindo. Gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu já estou para falar para vocês desse item faz bastante tempo, porque é um item que eu estou assim amando, é incrível como eu fiquei obcecada, fiquei viciada nesse item. O que é esse item? É um relógio, gente, é o meu relógio da Apple, eu estou com ele desde dezembro, eu ganhei ele de presente de Natal do meu amor. Juro para vocês, depois que eu ganhei esse relógio, eu deixei todos os outros de lado, eu tinha um relógio novo, assim, praticamente, da Michael Kors, que o amor amava, nunca mais usei, porque eu fiquei viciada nesse relógio, principalmente depois que eu consegui achar essa pulseira aqui, ó. Tá vendo que pulseira linda? É um rosado, assim, metalizado, né? E eu amei essa pulseira. E a razão por que eu fiquei apaixonada por esse relógio, porque além de você poder, você escolher qual o visor do relógio que você quer, você tem notificações aqui, por exemplo, às vezes acontece de eu estar na sala, tá no telefone, tá no quarto, eu recebo uma notificação ou alguém tá ligando. E além disso, uma coisa que me ajuda muito é a questão desse aplicativo que rastreia a sua atividade diária, tá? Então, quanto você se mexeu, quanto você andou, e ele tá sendo bem importante pra mim, principalmente agora, nesse período da gravidez, gente, ele me avisa, olha, tá na hora de você levantar e andar um pouco, porque eu só tô, principalmente pra gente que trabalha sentado, a gente às vezes se distrai trabalhando e esquece que a hora passou e aí você tá ali sentado duas horas. E não é bom, né, pra circulação e tudo mais, então ele traqueia isso pra você e ele te avisa. Então, isso tem me ajudado bastante no trabalho, eu tô distraída, ele fala, ó, ele vibra um pouquinho e fala, ó, stand up, tá na hora de você dar uma levantada e uma caminhada. Aí eu vou, vou pegar uma água, vou no banheiro, vou, entendeu? E aí, no final do dia, ele diz o quanto você se movimentou, quantas calorias você gastou, quanto você precisava fazer. Então, eu procuro fazer o que ele indica, sabe? Então, eu procuro me movimentar mais, desde que eu tô com o relógio. E, eu não sei, gente, é tudo, sabe? Pra mim, ele é tudo. É o Apple 3, tá? Pra quem quiser saber. Quando eu comprei, quando eu ganhei ele, ele veio com essa pulseira aqui, ele, normalmente, a Apple tem essas pulseiras aqui, né, de, 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 a borracha. Eu ganhei essa rosinha aqui, eu amei, e ganhei a branca também, que eu acabei nem usando a branca ainda, porque depois que eu peguei essa pulseira, essa pulseira, gente, é do Amazon, tá? Ela é super fácil de, de colocar e vem com a pecinha pra você diminuir e tal. Eu vou deixar link abaixo da pulseira pra vocês, se vocês tiverem interesse. Acho que ela foi 15 ou 18 dólares, gente, é bem baratinha. E eu já tô com ela, vamos dizer, uns 4 meses. Eu uso todo dia, todo dia. Ela começou a descascar um pouco aqui, mas, overall, né, ela tá boa ainda, tá bem legal. Então, pelo tempo que eu tô usando, né, tô com desde dezembro, eu acho que eu comprei essa pulseira uns 3 meses atrás. Eu nunca mais tirei. Vocês veem o tanto que eu amo. Então, isso daqui, realmente, é meu favorito dos últimos 6 meses. Continuando falando em acessórios, gente, um item que eu tô adorando, assim, ultimamente, são os Statements Eurings, né, brinco que chama Statement, que são esses brincos maiores, assim, né, que tá super na moda agora. E eu resolvi, comprei um. Amei! A loja que eu comprei, que chama Bubble Bar, que tem esses estilos, me mandou um cupom. Aí eu tinha, acho que, 50% de desconto. Fui lá e comprei mais uns 3. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui os que eu comprei e não usei ainda. Por enquanto, eu tô usando esse branco, que eu usei duas vezes já, e o rosa, que eu já usei num outro vídeo pra vocês, que é parecido com esse aqui, só que é rosa. Olha que fofo esse brinco, gente. Ele é super leve. Essa cor, assim, destaca, né? Você coloca uma roupa mais, assim, neutra e coloca um brinco desse, colorido, grande, fica lindo. Esse daqui é outro vermelho. Eu tô louca no rosa agora. Eu queria um rosa pink, assim, né? Tô esperando entrar na promoção pra comprar um rosa. Mas esse, esse eu comprei o vermelho, a rosa mais clarinha, né? O branco, esse e um preto, assim, também, tá? Então, acho que com a promoção, assim, preço normal, eles são um pouco caros. São em torno de 30, 40 dólares. Mas eu comprei com desconto, saí em torno de 12. Uns saíram os 12 dólares, outros saíram os 13 dólares, saíram os 13 dólares. Então, valeu bem a pena, por isso que eu comprei uns 4. Eu comprei 4 ou 5 e eu tô amando eles, porque você coloca uma camiseta básica, você coloca um jeans, coloca um brinco, pronto. Você já tá mais, mais vestida, né? Outra coisa que tem sido a minha paixão, acho que quem me segue no Instagram já viu várias fotos com essa bolsa. Gente, eu tô apaixonada por essa bolsa. Primeiro, porque ela é linda, maravilhosa. Segundo, porque ela, eu comprei ela no Amazon, no preço super razoável. E ela tem uma qualidade muito boa. Eu fiquei muito surpresa quando eu recebi. Eu comprei por causa das reviews. Ela é tipo imitação da bolsa da Hermes, né? E só que a bolsa da Hermes custa, sei lá, uns 5, 10 mil dólares. Nem sei direito, é super cara. Amei a cor dela, achei linda esse caramelo, assim. E a qualidade, gente, é incrível, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha. Os detalhes dela. É uma bolsa de couro mesmo. Sério, essa bolsa aqui não sairia por menos de 300 dólares. Mesmo se ela não fosse de marca, entendeu? Se fosse só uma bolsa sem marca, nada. Em outro lugar, ela sairia uns 300 dólares. Pela qualidade dela. Mas eu acho que ela foi 100 dólares, se eu não me engano. 100 ou 115, gente. Eu vou deixar também o link dela abaixo. Tem várias cores. Tem um amarelo lindo que eu tô de olho, mas eu acho que é demais também, né? A gente não quer... Tô evitando consumismo, gente. Então eu tô comprando, assim, bem menos, tá? Então, né? Então desconto pra mim aí. Continuando a falar de bolsa, gente. Essa aqui, na verdade, eu não usei ainda. Mas eu queria mostrar pra vocês porque ela chegou essa semana agora. Eu pedi, ela já faz mais de um mês. Ela demorou porque ela vem de Bali. Ela é feita com palha lá em Bali mesmo, sabe? Pelas comunidades. E é uma qualidade incrível também. Também comprei na Amazon. Eu comprei essa bolsa porque eu vi uma outra blogger usando. Fui lá e procurei. Achei ela super bem feita. Super quinta. Olha que fofinha, gente. Linda demais. Uma bolsa super prática. Super na moda agora nesse tipo de bolsa, assim. E essa alcinha dela e esse detalhe aqui também é de couro, sabe? Então, eu achei, assim, uma super aquisição. Por isso que eu resolvi mostrar agora pra vocês. Provavelmente vocês vão me ver bastante com ela por aí nas fotos do Instagram. Gente, essas calças foram machado também. Eu me achei, assim, na obrigação de dividir com vocês. Eu trouxe duas pra mostrar, mas na verdade eu comprei quatro de tanto que eu gostei. porque a qualidade delas são calças leggings que são tecido... Ele é fino, mas ele não é aquele tecido transparente de tudo, assim, sabe, gente? Isso aqui é azul marinho. Eu comprei essa azul marinho, comprei essa bordô, né? Comprei uma rosa e uma preta que... A preta tá na minha... A preta tá na minha mochila de ginástica e a rosa tá pra lavar. E aí, eu trouxe essas duas pra mostrar pra vocês, mas eu realmente me apaixonei por causa da qualidade. Ela é super macia, sabe aquela... Eu não sei explicar, sabe? Ela tem uma textura, assim, muito boa. Ela veste super bem. Então, você pode escolher. Tem algumas que tem cintura mais alta. Eu que eu preferi pra mim, né? Que tô grávida. Ela fica mais confortável. É... Cintura alta. E ela acho que é tamanho único, gente. E mesmo assim, ó... One size. Mesmo assim, pra mim, que tô um pouquinho acima do peso e tô grávida, olha, ela fica super bem aqui. Não me aperta na barriga. O Amazon, gente, eu sei que alguns vendedores entregam no Brasil e alguns não. Eu espero que esses daqui entregue, porque se vocês tiverem a chance de comprar, vale a pena. Eu acho que ela custa uns 15 dólares só, 12, uma coisa assim. E aqui nos Estados Unidos, qualidade dessa, você vai pagar no mínimo 50, sabe? É entre 50 e 100 dólares uma calça boa de... É assim, né? De legging. Agora deixa eu falar de itens de beleza, tá? Gente, eu vou dividir com vocês os produtos que eu tô mais usando agora na gravidez, né? Pra cuidados com a pele. Que é esse buffet da The Ordinary aqui. Já mostrei ele no vídeo de cuidados com a pele pra vocês, mas eu queria só colocar ele no vídeo de favoritos, porque é o que eu tô usando mais. Eu não tô usando tantos outros que têm mais ácido, mais concentração ácida, por causa da gravidez e também porque eu acho que eu não tô... A minha pele não tá precisando de ácido no momento. A gravidez tem feito um bom resultado na minha pele. Então eu tô investindo mais em produtos mais hidratantes. Esse buffet, vocês podem ver aqui, se vocês conseguem ver, eu usei mais da metade. Ele tem vários componentes aqui, é buffet, porque é misturado vários componentes pra ajudar a cuidar da pele. E ele deixa a pele um pouco hidratada. Então é isso que eu gosto nele, sabe? Ele é meio pegajosinho assim, mas ele não é aquele pegajoso, porque a sua pele fica pegajosa depois. Ela fica sequinha, mas fica com aparência hidratada. E, além disso, eu tô usando muito. Esse daqui tá quase acabando. Eu também já mostrei. É o HA Intensifier, da SkinCeltics. É o produto mais caro, tá? Foi enviado pra mim e eu tô adorando, porque ele dá um plump na pele, assim. Dá aquela hidratada boa. Então é os produtos que eu tô usando mais, além da vitamina C que eu uso sempre durante o dia, né? Então, à noite que eu tô usando mais esses dois, e de manhã eu tô usando a vitamina C e o fruto solar, tá? Gente, então o fruto solar que eu tô usando mais no momento é esse aqui, tem sido o meu favorito. Podem ver que em dois meses eu já usei metade dele. Ele é o da Murad. Por que ele tem sido o meu favorito? Porque ele tem uma textura siliconada e ele dá aquela alisada na pele. E, além disso, ele tem fator de proteção 30PA+++. E, além disso, ele também tem tratamento anti-idade. Ele diz que, com o tempo, ele melhora a qualidade da pele. Olha, pode ser que também esteja ajudando na qualidade da pele, mas o que eu gosto nele é o efeito imediato que ele faz, é o fato de eu me sentir protegida, né? Com o fator de proteção solar que ele tem no rosto. E é o fato de economizar. Você sabe que eu gosto de produtos multifunções, né? Então, um produto... A única, assim, se ele fosse 50PA+++, ele seria o perfeito da vida, eu nunca mais ia trocar. A única coisa é que eu vou testar outros, porque eu preferia que ele fosse 50, né? Quanto maior a proteção, melhor, né, gente? Eu já falei desse creminho num outro vídeo. Estou adorando esse creminho, porque ele dá aquela hidratada na pele. A embalagem é mara. Olha só, você vira assim. Ele se aperta um pouquinho e dá a quantidade certa para você passar em cada olho. Assim, eu estou amando mesmo esse produto pela praticidade e pela qualidade também, pela hidratação, é bom para usar antes da maquiagem, dá para usar à noite. Ele não é aquele super hidratante, mas também dá para usar à noite. Eu estou usando um outro à noite, eu vou mostrar para vocês depois, num outro vídeo. Ainda estou testando, mas esse aqui tem sido o meu favorito para usar de dia. E por último item de maquiagem, depois que eu decidi que eu quero, né, otimizar as coisas que eu tenho, tentar baixar o consumismo, não comprar tanto, né? Eu decidi usar as coisas mais velhas que eu tinha, né, mais antigas. Eu pensei, ó, quando acabar os mais antigos, aí eu posso comprar novos, né? Então, eu estou fazendo essa condição para mim mesma. E eu tenho essa base da MAC, gente, já faz uns 3, 4 anos já. Se for para ela vencer, ela está vencida, mas está funcionando bem, sabe? E ela, vocês podem ver, ela está pela metade. E eu comecei a usar ela de novo, esse último mês agora. E eu tinha esquecido, gente, como essa base é boa. Eu nunca fiz um teste de maquiagem, né, dos testes de base que eu faço sempre. Eu nunca fiz dela para vocês. Se vocês quiserem que eu mostre o desempenho dela, como que fica a pele e tudo mais, deixam nos comentários abaixo que eu faço um vídeo de resenha dela. Mas é a Match Master SPS 15 Foundation, tá? Da MAC. A minha cor é 3.0. O que eu mais gosto dessa base, gente, que ela é... Por que que é Match Master? Porque ela se adapta à cor da sua pele. Então, se você passa, eu acho que ela é escura para mim, mas depois que eu passei ela um tempinho, ela fica, ela, sabe, ela se ajusta. Então, é uma coisa incrível. Outra coisa que eu gosto bastante do efeito dela, que ela dá aquela alisada na pele, é uma base fluida. Você passa, ela tem cobertura de média para alta, e ela dá aquela alisada na pele. Assim, para usar ela, como a minha pele está um pouco mais seca agora, eu estou hidratando bem a minha pele antes, para poder usá-la. Mas ela realmente tem um desempenho fantástico, sabe? É uma duração ótima. Então, como eu falei, se vocês quiserem, eu posso fazer resenha dela, mas ela tem sido a minha favorita dos últimos dias. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido informativo. E me deixem nos comentários quais foram os favoritos de vocês, o que vocês usaram mais, né? E não se esquece de se inscrever no canal, gente. Dá um like aí no vídeo, se você gostou, para ajudar a divulgar, né? Para a gente crescer e fazer cada vez mais vídeo para vocês. Tá bom? Super beijo, fiquem com Deus, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!